Quando eu te vi Achei que não podia amar Alguém como amei você Doeu o peito só de ver E depois Minha respiração parou Naquele momento a dois Você me arrasou E puxou muito assunto Falou intimidade Sentir nessa conversa Conexão Que ilusão Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Hoje eu talvez vá te encontrar Antes de dizer aquilo tudo que nunca falei Valeu a pena Espera isso eu não sei De todo jeito terminou assim Hoje eu talvez vá te encontrar Antes de dizer aquilo tudo que nunca falei Valeu a pena Espera isso eu não sei De todo jeito terminou assim Eu só queria te ter Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você E se não for você E se não for você Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Eu só queria te ter E se não for você Eu só queria te ter E se não for você Eu só queria te ter E se não for você Não quero mais ninguém Eu só queria te ter Obrigado.